Como os programas de artes marciais, 30 mil alunos, o Vem Lançar com 10 mil participantes, uma atenção especial ao idoso que o Celso fez questão de dar na gestão dele. Inúmeros campeonatos, corridas de rua, mais de 140 por ano, virada esportiva com mais de 3 milhões de pessoas, abertura à noite dos centros desportivos. Quem quiser pode participar e fazer esporte à noite. O Centro Olímpico, os centros esportivos da comunidade, o Paquembu, entre inúmeras atividades. Eu resgato o meu desejo de compartilhar ao saber que no ano das Olimpíadas é o momento justo para que nasçam jovens promessas esportivas em São Paulo e que alinhadas à educação motivem essas promessas a tornarem-se os líderes do esporte no futuro. Esse momento é único. É o único para a gente pegar essa juventude e alinhá-las ao esporte. Eu resgato também, gente, a minha coragem para implementar um projeto muito importante, o projeto da Lei do Incentivo ao Esporte Municipal, onde eu aproximarei a iniciativa privada com a finalidade de captar recursos e fazer projetos de interesse público, tarefa desafiadora e altamente importante para a realização das melhorias de equipamentos de esporte na cidade. O que o Celso falou do Serete, o que o Celso falou da Ambev, é um resultado excepcional. Sem dinheiro, ele conseguiu realizar feitos extraordinários. Com o apoio da área jurídica, da secretaria, ele conseguiu realmente buscar essa parceria e ter dado a eles confiança que a entrega seria feita e com responsabilidade. Mais do que ser o patrocinador, ser a confiança que foi passada nesse momento. Resgato a minha paixão pelo esporte. Fui praticante, federado e dirigente de clube em basquetebol da UVB, União dos Veteranos do Basquetebol.